NÃO 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 FAÇA RIS lai com meu pai Eu sou o Eggman e olha o que eu faço com o Sonic Não, papai, não pedi para o papai Ele tá precisando TOMA Não mata ele, já mata ele Toma, já foi Não com ela pra ficar mais benção NÃO 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 E aí, acabei com seu pai Agora sobe no meu helicóptero Porque eu vou te ensinar a ser uma pessoa muito mais poderosa. Eu não vou com você. Sobe aí que eu vou te dar uma bala. Eu te dou uma bala. Eu não quero bala. Então volta aqui. Eu quero. Volta aqui, filha da... Não, não, não. Toma. Ai, eu estou muito fraco. O Eggman acabou comigo. Você não ser filão bom. Eu espero que alguém apareça para me ajudar a galerinha. Tipo o Shadow ou alguém. Porque eu preciso evoluir para acabar com... Eu preciso evoluir para acabar com o Eggman de uma vez por todas. É, galerinha. A situação do bebê Sonic não está nada boa. Ele está totalmente lascado. Seu pai acabou. Eu espero que vocês ajudem ele, galera. Colocando forças positivas, acertando as suas mãos. Para tocar energia positiva. E eu vou descer bem para o bebê Sonic. Eu vou até fazer lá um milkshake de baunilha para o bebê Sonic. Para ver se ele é melhor. Oi, bebê. Que bom, milkshake. Eu queria o milkshake do Steve. Sonic, fiquei sabendo que seu pai morreu. Ah! Ah, ele molhou mesmo. E eu preciso evoluir para acabar com o Eggman. É, eu posso te evoluir e te aprender a se tornar um ótimo boxeador. Ah! Ah! Eu adoro isso. Mas como que eu vou evoluir, Knuckles? O primeiro passo para evoluir é você aprender a andar de moto e dar saltos radicais. Ah! Que estranho, mas tudo bem. Aonde nós vamos conseguir motos? Ah! Pfff! Eu quero esse poder de poder peidar e fazer umas coisas novas também. Venha comigo, bebê. Eu vou te mostrar a fazer as manobras mais radicais do Brasil. Eu sou uma criança. Eu não deveria estar dirigindo moto. Uhul! Ah! Uhul! Essa tem um freio bom, hein? Ah! Por aqui. Ah, meu Deus do céu. Você está dando uma escola muito bom. Ótimo. E o que mais nada tem que fazer? Vem, vem. Olha aqui, ó. Uhul! Uhul! Yeah! Ah! Eu bati no poste. Você vai ter que dar um salto sem bater para poder evoluir. Ai, ainda bem que você é bem calminha. Deixa eu tentar dar um salto agora. Tenta. Vai de novo, voltando agora. Vai. Vai. Agora eu vou conseguir. Que louco, velho! Ah! Eu tiro o poste de novo. Será que eu já vou evoluir? Toma! Por que eu virei essa bosta? Eu não queria ter virado isso. Tu ficou feio. Cala a boca. Eu nunca vou conseguir matar o Eggman com desse jeito. Você tem que me ajudar a evoluir. Tá bom. Agora nós vamos ter que fazer uma super hiper mega evolução que eu inventei. Ah! Vamos subir num prédio mais alto da torre mais alta. Yeah! Eu adoro. Eu não sei se isso é legal. É. E você vai provar do veneno do maior vilão. O Duende Verde. Nós vamos ter que jogar ele lá de cima. Galera, que missão mais sensacional de horrível. Derrubar um ladrão de prédio. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Pousamos. Ah! Pronto! Olha só, senhor... O doente ali. Peraí, a gente não pode derrubar a pessoa errada. Sim, a gente não pode derrubar a pessoa errada. Que é o Duende. Toma. Não! Che! Eggman, ela era a pessoa errada, mas ela acerta. Sim. Agora eu vou derrubar meu pai, todo cheio de sangue. Ele deve ser... Boa! Agora o último é o Duende. Acabou minha bala. E a sua? Acabou também? Deixa eu ver. Tá encerrada. Eita preula. Foi. Derrubi. Agora eu vou evoluir. Quando eu botei minha cara no chão, eu vou evoluir. Três, dois, um, e... Ah! Eu vim do meu pai! É um pouquinho melhor, senhor Kinaka. Você machucou a sua boca? Machuquei. Eu caí com a boca na tibutija. Eu tenho que passar manteiga de cacau. E agora qual que é a nossa próxima missão? Ah, agora é só a última... Ah, não. Penúltima evolução. Você vai ter que... Ah, é só vilão, né? Já sei, já sei. Tem que beijar uma garota, já que você gosta tanto de garotas. Vamos! Yeah! Eu sabia de uma coisa. Deixa eu contar um momento sério. Olha, senão o Toguro vai aparecer. Você acredita que eu nunca beijei uma garota? Vamos perder o bebê, então. Vamos! É, galera. Rapadura é doce, mas não é mole, não. O bebê aranha vai... O bebê Sonic vai ter que beijar uma boca de uma garota. Sendo que ele nunca fez isso. Mas agora ele tem idade pra isso. Porque ele já é... Não, não. Eu não vou. Eu tô com vergonha. Vamos ali, ó. Tem umas três meninas ali pra você chegar, ó. Eu tô com vergonha, ó. Knuckles. Fica assim não, cara. Vai ali. Chega em alguém. Ai, meu Deus. Tenho muita vergonha. Oi, garotas. E uma que já tá... Vai. Isso. Já beijei uma. Vai evoluir agora. Peraí, vou beijar essa outra aqui no rosto. Agora é sua vez, Knuckles. Eu quero ver se você é bom. Só beija aquela novinha que tá dançando. Knuckles. Sua vez, né? Ela preferiu se jogar no chão do que beijar Knuckles. Ah, então você é um meta. Eu vou me virar agora. Uaaaaaah! Você virou agora. Eu acredito que não. Ah, o que é que você virou agora? Eu virei o Sonic Movie. E eu preciso virar o Super Sonic. Temos mais um desafio. É? Caraca. Uau. Legal. Sabe do quê? Agora é salto de caminhão. Olha aqui. Agora a gente vai ter que sabe fazer o quê? Colber a barreira do tempo. Ah, correr muito rápido, né? Isso. Traduzido, correr muito rápido. Ele caminhou, pegou uma velocidade. Ah! Ah, tá muito rápido. Uaaaaaah! Calma aí, que não deu certo não. É, agora sim. Eu disse que eu vi hoje. Ah! Ele tem que escondido o ar. Uaaaaah! Uaaaaah! Ah! Uaaaaah! Ah! Eu apareci aqui do seu lado. Ah! Ah! Olha! O Eggman! Eu já sei que eu vou fazer com esse filho. O quê? Três, dois, um. Toma, Eggman! Yeah! Fogos! Ah, mas eu lembrei de uma coisa. O quê? Nada disso vai trazer meu pai. A vingança não vale de nada, criança. Não. Mas, pelo menos agora, você vai se tornar o mais poderoso do mundo. Eu peço o pepê! Yeah! É! É!